Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal de maquiagem, eu sou a Larissa Gama e no vídeo de hoje eu vim testar com vocês mais um truque de maquiagem. Esse vídeo vai ser completo, dedicado a esse truque, que é o truque de passar o primer por cima da base. Se você já ouviu falar desse truque, me conta aqui embaixo nos comentários, já deixa bastante like se você gosta de vídeo assim, se inscreve no nosso canal e nos acompanha no nosso Instagram que é arroba amigasumir. Eu tô aqui ó, com a minha pele só hidratada, tá? Lavei, hidratei a pele e a gente vai começar isso passo a passo. A primeira coisa que você tem que fazer é aplicar um primer normal, pode ser o mesmo que a gente vai usar depois ou pode ser outro primer. Então eu decidi selecionar aqui pra vocês o que eu tenho com a textura mais siliconada, sabe? Eu escolhi esse primer aqui da minha make, ó, já comecei a aplicar aqui pra vocês verem como ele fica. Ele é bem parecido com o primer assim da, em textura, né? O que o pessoal tá usando muito nessa trend, que é o da Benefit. Ele é um primer assim com a textura bem aveludada, gente. É muito gostoso de aplicar esse primer. Ele realmente minimiza bastante os poros. Então eu vou aplicar assim, eu gosto de usar ele no rosto todo, porque ele hidrata bastante a pele. Mas eu vou aplicar principalmente aqui, que é onde eu tenho poros mais dilatados, ó, dá pra ver. O tanto que os meus poros são dilatados. Esse lado aqui vai ser o que eu vou testar. Junto com vocês o truque, esse aqui a gente vai comparar, né, sem fazer o truque. Então eu vou aplicar um pouquinho aqui no nariz. Onde eu normalmente aplico o primer. Depois de aplicar o primer, você vai aplicar a base da sua preferência. Decide usar nesse vídeo com vocês a base da Boca Rosa. Que é uma base de acabamento mate. Já tem vídeo sobre ela aqui no canal pra vocês. Vou tá deixando aqui nos cards. E eu consegui, gente, usar ela. A minha não tem mais um problema. Não precisa deixar de cabeça pra baixo. De cabeça pra cima ela dá certo. Então eu vou aplicar ela aqui. Normal. Em todo o rosto. Bastante, porque eu quero muito reboco. E aí eu vou espalhar com a esponjinha. Coloquei vocês assim, grudados, com a minha cara. Pra vocês conseguirem ver, ó. Só com a base. Daí, vamos começar a testar o truque agora. Tem várias formas de fazer, tá? Pra você passar com a esponjinha, com o dedo. Eu vou pegar com o dedo. Você vai pegar o primer, assim. Eu vou aplicar desse lado aqui, ó. Vejam os meus poros antes. E aqui o lado onde eu não vou aplicar poros antes também. Eu tenho poros muito dilatados. Tô pegando aqui o primer. Tenho medo de ser muito. E aí eu tô olhando pra espelhinho aqui, tá, gente? Vou aplicar aqui com batidinhas. Morrendo de medo. De arrancar a base. Até agora não tá arrancando. Mas tá virando uma maçaroca, ó. Dá pra ver aí que deu uma mudada na cor da base. Agora sim. Começou a arrancar a base. Vou mexer mais não, porque eu acho que se eu mexer mais é pior, gente. Mas a impressão que eu tenho aqui não deu certo. Arrancou a base toda do rosto. Vou pegar a esponjinha aqui pra tentar consertar. Eu vi que dá pra aplicar também com a esponjinha, então eu vou tentar dessa forma. Visualmente olhando aqui, deu muita diferença não. Parece que arrancou mesmo a minha base. Ó, onde eu fiz. Ou tentei fazer a técnica, e aqui onde não tá feito. Tô achando aqui maravilha, aqui parece que deu ruim. Vou finalizar essa make, e já volto. Pra gente ver como é que ficou, se deu certo, se não deu certo. Esse lado aqui foi o que eu fiz a técnica, né? Ó, lado do sinal. Decore aí. E aqui onde eu não fiz, a impressão que eu tenho é que aqui tá molhadinho, sabe? Com o produto. Aí eu vou finalizar, a gente vai comparar os dois lados pra ver se deu ou não a diferença. Voltei, gente, com a make finalizada. Vamos conferir agora de pertinho, ó. O que foi que eu achei, qual foi o resultado dessa técnica. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Esse foi o lado que eu apliquei, eu acho que meus poros estão ainda mais evidenciados. Pra vocês terem noção, ó. Aqui, o lado onde eu não fiz nada, os poros estão bem salientes, bem abertos. Mas esse lado aqui eu tô com a impressão que tá ainda mais, ó. Ainda tem um cabelinho aqui. Eu tô com a impressão que tá ainda mais. Eu achei que não disfaçou. Pelo menos não com esse primer que eu utilizei. Eu percebi que deu até dificuldade de pigmentação. Não sei se vocês percebem, ó. Meu blush, ele vem aqui. Aqui, o blush, ele vem e faz isso. Eu passei aqui em cima, mas parece que não pega. Parece que não pigmenta, sabe? Eu acho que o primer acabou se misturando com a base. Eu acho que essa era a intenção, mas acabou não ficando legal. Não com esse primer que eu testei. Eu posso estar testando com outro primer, caso vocês queiram buscar um com a textura mais siliconada. Tipo o da Ruby Rose, aquele da linha... Aquele tradicional da Ruby Rose. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Que é um primer bem siliconado. Eu acho que com esse vai funcionar mais. Mas com esse aqui, gente, ó. Deu ruim. Reprovada. Esse truque, né? Essa técnica de maquiagem, ó. Esse lado aqui eu achei que os poros estão muito mais evidentes do que esse lado aqui. Porque eu não fiz nada. Que eu faço minha make normal. Gostei muito mais. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Esse teste aí. Espero que vocês tenham gostado. Testando esse truque de maquiagem. Se tiverem mais truques pra gente testar, ó. Comenta aqui embaixo que nós vamos trazer pra vocês. Deixa muito like se gostou. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E nos acompanha no nosso Instagram, que é arrobaMigasSuaMake. Um beijo e até mais.